Bem-vindo ao canal da BandFM! Se inscreva lá, hein! Tem algum animal assim que você imagina como é que é, eles acasalando? Você ouvinte pode... O porco espinho? Os caras querem que o louco repórter analise o umbigo. O porco espinho! O porco espinho! É verdade, cara! Como é que o porco espinho se acasala? A gente vai descobrir agora, em mais uma edição do Louco Repórter! Nós vamos ouvir o som que eles emitem. A reação da porta espinha. Tudo isso diretamente da floresta do Amazonas. Agora no ar, o Louco Repórter! Peraí! Deixa eu trocar, deixa eu colocar outra aqui. Dá essa aqui. Até hoje eu não entendo! Até hoje eu não entendo esses aplausos! Tá na Disney aí, o Globo Repórter, hein! Tá na Disney! Ah, esse penelongo, velho! E esse penelongo? Mata esse penelongo, pelo amor de Deus! Alguém tem um revólver, hein? Tem um aplauso no meio! O que é essa galera no meio? Esse penelongo chato! Prestem atenção, que o porco espinho se aproxima. E sem preliminares, ele tenta o coito. Ah, vem cá! Vai, relaxa, sua filha da... O que é isso? Bem ignorante, o porco espinho! Bem ignorante! Além de ter espinho, ele é bem ignorante, hein! Calma, não é assim! Para de geneal, esgraçada! É bem ignorante o porco espinho, hein! Bem ignorante! Perceba que a porca está no seu êxtase! Ai, 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 ai! O que é que foi? O que é que tá acontecendo? Você errou! Colocou o espinho! Ahahahahahahahahaha